O esquema elétrico é tão importante como a sua chave de fenda. Sem esquema elétrico, as coisas se tornam bastante difíceis. Muitas vezes o pessoal me diz, olha, meu carro está com problema, está falhando, está isso. O que pode ser? A primeira coisa que eu sei que tem que fazer é usar o scanner. Acusando o erro, você vai setorizar o problema. Se o problema é nos injetores, se é na ignição, se é na sonda lâmida, se é em um sensor qualquer. Então digamos que você superou esta fase. E o problema lá no scanner te dizia que tinha algo errado com o sensor de fase. O que é que pode ser dentro desse setor a possível causa do problema? Todos os setores vão terminar em peça, conector e chicote e unidade de comando. Ou é o sensor, ou é o conector, ou é o chicote, ou é a unidade de comando. Aí vem aquelas coisas que o pessoal fala, então eu vou trocar o sensor para ver. Eu troquei o sensor. Continua a mesma coisa. Então pode ser o chicote. E aí o que o pessoal faz, isso é estarrecedor para mim, é dependo o chicote todinho para ver se tem um problema no chicote. E aí entra a nossa questão. Eu só vou examinar o chicote se no teste do componente aqui no local aparecer alguma coisa que justifica, que me faça suspeitar do chicote. Tomando aí um exemplo em que, ao examinar o sensor, eu encontrei valores incoerentes, me leva a pensar que existe um possível problema no chicote. Qual é a providência a ser tomada? Se eu suspeito que tem alguma coisa no chicote, eu vou fazer a continuidade do chicote. Teste de continuidade do chicote, obviamente, correspondente ao conector da unidade de comando. Então eu faço a continuidade de ponta a ponta, ponta do sensor a ponta do conector da unidade de comando. Então eu acho, eu penso, eu desconfio que tem algo errado com o chicote. E para tirar a dúvida, não vamos depenar todo o chicote do veículo. Vamos fazer o teste de continuidade daquele conector até aqui, o conector da unidade de comando, onde ele chega. Então eu estou aqui com o esquema elétrico do meu amigo Fábio, lá da Ciclo. Vocês podem encontrar isso na WEB, como o Diagweb. A primeira coisa é saber quem está envolvido nesse circuito, ou esse sub-circuito do sensor de fase. Então eu tenho aqui, sensor de fase, a peça, com os pinos 1, 2, 3, 3 fios ligados à unidade de comando do pino 62, 60 e 64. Onde eu devo fazer continuidade do chicote? Do pino 1 para o pino 62 do módulo, do pino 2 para o pino 60 do módulo, do pino 3 para o 54 do módulo. Entendido? Conector do módulo. Então as ferramentas que eu utilizei aqui é esquema elétrico, vou utilizar um multímetro no teste de continuidade e observando a escala de resistência, isso é muito importante. E uma outra ferramenta bastante importante são adaptadores especiais. Esse também é um dos fatores que aumenta o problema a perfuração do fio, a destruição do fio através da ponta do multímetro, ou problemas no conector onde a pessoa introduz as pontas do multímetro no conector. E isso acaba danificando o conector e aumentando os problemas. É muito comum você encontrar um veículo com falha, que não foi possível resolver em uma oficina, e que chega na outra oficina com mais problemas em função do que fizeram anteriormente. Então aqui nós temos uma ponta adequada para esse teste. Então vou pegar aqui no pino 1, plugar com um pino adequado para o conector. Como nós vimos no esquema elétrico, ele vai até o pino 62 do módulo. Então estamos aqui com o nosso multímetro, que está conectado lá na outra extremidade, e vamos até a outra extremidade do pino aqui, que é o 60 e 2, e confirmar a continuidade do fio. 60, 61, 62. A ponta, como eu disse, adequada ao conector para não criar nenhum dano adicional no conector, e temos aí a resistência e o bip aí, constatando aí a continuidade. Passamos a outro pino, ao pino 2. Pino 2, segundo o esquema elétrico, vai ao pino 60, que é justamente esse daqui. E novamente obtivemos aí a continuidade, uma resistência baixa, comprovando que o fio está intacto, está perfeito. Passamos agora ao pino 3, e o pino 3, ao pino 54 da unidade de comando. Então, segundo o desenho correspondente ao conector, esse é o 53 e o próximo o 54. E aí temos que o pino 3 deu continuidade. Terminamos o nosso teste de continuidade. Nesse teste, não houve interrupção do circuito daqui até o módulo, porém, não está terminado o teste do chicote. O teste do chicote também envolve se não há curto-circuito entre linhas. E nesse caso, eu posso fazer um teste de continuidade agora, para ver se não há um curto entre linhas. Pino 1 com o pino 2, pino 1 com o pino 3, pino 2 com o pino 3. O circuito não está em curto entre eles. Posso fazer um teste de curto-circuito, para a massa, para o positivo. Não há curto com o positivo, não há curto com a massa, não há curto entre eles. O chicote, o teste do chicote está aprovado. É estarrecedor para mim ver que as pessoas não se convencem ou não têm segurança na hora de fazer o teste. E aí, passa a debulhar todo o chicote, criando um transtorno grande, modificações e até danos no chicote nesse processo. Treinar a leitura dos esquemas elétricos, conhecer os esquemas elétricos, obter os esquemas elétricos para fazer um teste seguro e ter segurança. Sobretudo, treinar a fazer teste de continuidade, verificar defeitos de chicote, para evitar aquele transtorno, aquele trabalhão enorme de ficar debulhando o chicote. Garantir que se faça isso de uma forma muito mais técnica e segura. Confiar, passar a confiar nesse teste. A nível de elétrica é conector, chicote, componente e módulo eletrônico. Logicamente, existe outras coisas lá, alimentação do módulo e tal, mas isso também interferiria em outras coisas. Então, uma avaliação de forma lógica e racional sempre vai delimitar os testes necessários. Você vai determinar, segundo as circunstâncias, quais os exames necessários para fazer um diagnóstico seguro. Vai partir simplesmente por um multímetro, um teste de lâmpada, um osciloscópio, um teste de compressão do motor, um teste de verificação mecânica. Qualquer coisa que te ajude a elucidar o problema como ele se apresenta. Espero que vocês tenham gostado. Curta aí o vídeo, faça os seus comentários e até a próxima.